Doente Angélica, revela triste doença que Lucas Luco, Padre Fábio lutam também e que você não poderia imaginar. A Angélica, apresentadora da TV Globo, decidiu sair do silêncio e contar para seus fãs que sofre de um mal que acomete também seus amigos. Lucas Luco e Padre Fábio de Melo, além de outros famosos, passam pelo mesmo problema. A loira revelou que sofre de crises de pânico quando entra em aviões e que seu coração dispara com rapidez. Desde que sofreu um acidente aéreo, Angélica não consegue voar mais com tranquilidade. Uma das situações alarmantes para as crises de pânico é a sensação de estar dirigindo em um túnel e ser tomado por um desespero incontrolável, na expectativa de sair de lá o quanto antes. A ansiedade está fortemente ligada a esse sentimento ruim. Caso não seja tratada, nos casos mais graves, a síndrome de pânico pode matar.